Ok pessoal, então muito bom dia, finalmente hoje é sábado, dia 12 Ufa, depois de uma semana muito trabalho, universidade e tudo mais Agora vai dar uma folgadinha aí, vou gravar mais umas aulas pra vocês aí nesse final de semana Me preparando aí pra semana que vem ir para Portugal nas palestras, então vou ter que dar um bom pega agora, tá? Então veja pessoal que a gente trabalhou aqui com MVC2, MVC3 Fizemos e acontecemos, já tem condições de criar um CRUD aqui completo Tanto em MVC2 quanto MVC3 com o Razer Então agora eu vou mostrar então um pouquinho mais pra vocês Por exemplo, mostrando um outro lado aí que eu ainda não mostrei nessas aulas Por exemplo, veja que aqui a gente trabalhou com os nossos models aqui Onde a gente criou um Entity Framework aqui, Data Model Entendeu? Então ele encapsulou tudo aí pra nós E a gente não se preocupou com nada Então agora eu vou mostrar um pouquinho de programação mais braçal aqui Que é pra vocês realmente dominarem um pouquinho mais sobre isso aí E ampliarem aí o seu leque de conhecimento Então se for somar tudo o que vocês já aprenderam até agora, né pessoal? Aprenderam aqui com os MVC, criaram CRUD de duas, três formas E agora entendendo um pouquinho mais sobre a parte dos controles, dos models Programando mais na unha mesmo Então vocês vão ver que vocês vão ter condições de... Vão aprender muito mais e vocês vão entender mais todo o seu ciclo Todo o seu processo, o seu fluxo E conhecimento é coisa que não se perde Então quanto mais conhecimento tiver, mais tu aprende E mais tu vai ver que é barbada, barbada E o pessoal pagando bem aí pra tu saber pouca coisa, né pessoal? É só se dedicar O problema é que tem... Eu que dou aula há muitos anos em universidade A gente percebe que tem alunos aí que não querem nada com nada, né? Então esses aí vão ficar ganhando seus mil, mil e meio o resto da vida E você que se dedicar vai logo chegar aos quatro, cinco mil E quando vê, tá ganhando seus oito, dez mil aí por mês Eu vejo por mim a quantidade de propostas de emprego que eu recebo aí Semanalmente aí, nenhuma baixa de sete, oito mil por mês, né? Então, basta estudar, se dedicar e que não tem erro, tá bom pessoal? Vamos lá, então vamos ver aqui Vou mostrar um pouquinho mais aqui pra vocês Por exemplo, vamos criar... Vamos vir aqui no nosso model Certo? Então aqui, vamos criar aqui uma classe aqui Veja que a gente sempre trabalhou aqui com o Entity Data Model, né? Então ele fazia lá no banco e tudo mais Agora eu vou fazer... Eu não vou usar banco, vou fazer uma programação mais braçal aqui, tá pessoal? Vamos ver como é que funciona o fluxo sem usar banco de dados Se fosse usar só com classes aqui e tudo mais Então, eu vou criar aqui... Do que a gente está fazendo mesmo? Deixa eu ver... Descrição, nome do professor, preço... Eu vou fazer algo... Vou fazer sim, um cadastro de professor, então Certo? Vou fazer algo só pra diferenciar aqui Vamos criar uma classe aqui de professores Veja que eu estou criando uma classe comum aqui, ó Professores... Ok... E dentro dessa classe aqui, então Vamos colocar, então... Vou colocar uns dois, três campos aqui Só pra exemplificar mesmo Então, um campo código do professor Que vai ser inteiro Então, profcódigo Certo? Profcódigo Aqui, vamos colocar aqui um get Ops... Um get O set Isso aqui eu ensinei muito lá no meu curso de C Sharp Essa parte aqui dos get setters Aqui no meu curso de C Sharp Eu mostrei tudo sobre isso aqui Então, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui Tá ok, pessoal? Vamos direto aí ao que importa aqui Então, pegar os get setters Vamos criar aqui um public... É... String... Prof nome do professor Né? Prof nome... Get set... Que daí ele já encapsula aqui Faz o encapsulamento dos processos Aqui, quando for pegar Ou buscar os dados Ou setar os dados, né? E um último aqui Vamos dar aqui... Professor nome... Aliás, curso que ele ministra É um exemplo apenas... Isso aqui é só pedagógico, né? Pessoal, só para vocês entenderem realmente Pronto Já criei aqui a minha classe aqui Com os get setters Para os meus campos Tá certo? E o que nós vamos fazer agora? A gente vai criar... Veja que isso aqui é modus Então, essa aqui é a camada de acesso aos dados Não importa se é o dado que está lá no banco Se é um dado que está em um web service Se é um dado que está em um XML Ou se é simplesmente um dado que está dentro de uma classe Certo? Então, vamos fazer isso aqui mesmo Vamos botar as informações dentro de uma própria classe Agora, para vocês verem Certo? Essa classe poderia estar buscando dados de um banco Ou... Ou... Buscando dados de um banco, tá, pessoal? Ou então de uma própria classe, né? Uma classe que eu botei informações direto na própria classe Então, vamos criar aqui uma classe agora Veja, olha só Eu vim aqui, botão direito Tu pode vir aqui Ou pode vir direto aqui em class Clica em class aqui Deixa eu ver aqui Vou dar o nome de professores Vou criar uma classezinha, pessoal Onde eu vou poder, então Povoar os dados Excluir Listar Então, eu vou dar o nome de professores Crude Aqui Crude, né? Então, seria Create, Read Update e Delete, né? Então, ok Onde eu vou ter tudo isso dentro de uma única classe Então, vamos começar, então Um exemplo bem simplesinho aqui Criando uma variável Vamos criar aqui Uma variável aqui Deixa eu ver aqui Dá um private static aqui Vamos criar uma variável aqui Do tipo e-list E-list Professores Olha, que é a da minha classe de professores Certo? Ou seja, é uma variável Certo? Eu vou dar o nome aqui de professores Pronto Então, veja só É uma variável estática, né? Que a gente já explicou isso aqui Nos aulas lá De orientação a objetos E tudo mais Onde vai retornar uma lista, então Com os meus professores Veja que como eu botei aqui A classe professores Automaticamente Ele sabe que são esses campos aqui Prof.código Prof.nome E prof.curso Certo? E agora, então Eu só vou listar Pegar esses dados Vamos criar aqui um método Aqui Public.static Aqui Que nome Vamos usar Ah, primeiro vamos colocar aqui O retorno dele Certo? O que ele vai me retornar? Professores Certo? Professores Veja, pessoal Que aqui Eu só criei uma variável Nada mais que isso É só uma variável Tá? Agora Eu vou dar o nome Então, por exemplo Lista 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 Professores Lista Professores Crude Pronto Pronto Lista Professores Ah, só lista de professores Aqui Pronto Lista De professores Tá? Aqui, então O que eu vou fazer? Vamos fazer aqui O seguinte Esse tá dando erro Por quê? Porque, olha só Ele tá dizendo Que não tem um retorno Eu preciso retornar alguma coisa Porque eu tô criando um método Do tipo E list Não é um void Que não retorna nada Então eu preciso retornar alguma coisa Por isso eu tô dando Essa mensagemzinha aqui Mas tudo bem A gente vai Vai fazer ele E daí a gente vai Fazer retornar alguma coisa Tá? Então vamos criar Vamos pegar esse nosso Professores Que é esse cara aqui Que nós criamos aqui em cima E vamos dar um Agora um New List Ou seja É uma nova Lista aqui Certo? De professores Isso aqui é legal De brincar Isso aqui é É uma diversão Praticamente Então Vejam só Opa! Aqui faltou o sinal de Ir igual aqui Igual aqui Ok Beleza Então Esse aqui Estou instanciando Estou inicializando Ele aqui E agora Vou pegar Esse professores Que a gente fez aqui E vou adicionar Informações Para ele Professor aqui E vou simplesmente Adicionar Professores Aqui para ele Onde é que tá aqui? Ponto Add E agora eu vou estar Adicionando aqui Então O que que eu vou adicionar? Um novo Professor Certo? Eu vou simplesmente Adicionar aqui Um novo Professor Que é Daquela minha classe De professores De professores Certo? Então Ctrl C Aqui New Professores Ok E agora Então Simplesmente A gente vai estar Adicionando Aqui Esses professores Aqui dentro Aqui dentro Pessoal Aqui é barbada Simplesmente Eu vou pegar As minhas variáveis Olha só Eu coloco Pr Aqui já aparece eles Pro código Então o código Vai ser igual A 1 Certo? Não é ponto e vírgula Tá pessoal? É vírgula aqui Código igual a 1 Agora Se você der Uma barra de espaço Já aparece Aqui o curso Eu vou colocar Aqui então Asp.net Com MVC Eraser Ah tá bom Sim Vírgula Automaticamente Barra de espaço Nome Quem é o professor? É o Nerison Da gaita Né? Em breve Minhas aulas De acordeão Aí pra vocês Tá pessoal? Então beleza Terminou aqui Deixa eu ver O que falta aqui Fechei Deixa eu ver Olha não É bem simples Chaves Aí tem parênteses Agora vem o Ponto e vírgula Pra finalizar Certo? Vamos adicionar aqui Mais alguns aqui agora Mais uns dois pelo menos Certo? É O segundo então Vai ser então O curso de De Acordeão Do meu filho Gustavo Né? É Meu filho Gustavo já Toca sanfona E o terceiro aqui Curso de Delphi Do meu irmão Valder E o cara é fera Em Delphi Gente Vocês não tem noção Eu que ensinei Delphi pra ele Hoje ele sabe Dez vezes mais Que eu de Delphi Certo? Então pessoal Ok Tá feito aqui E agora o que que eu tenho que fazer Simplesmente Retornar Esse professores Né? Eu preciso retornar Alguma coisa Return E o que que eu vou retornar? Professores Pronto Automaticamente já Sumiu o erro Que tinha aqui Beleza pessoal? Então Já criei aqui então Duas classezinhas Aqui professores Certo? Que eu tenho aqui Apenas aqui Os meus atributos E aqui então O professor Scrude Veja que tá tudo bem separadinho Né? Além de estar dentro do Modus Que está povoando Então aqui Quando dar essa lista Vai me retornar Isso daqui Então na próxima videoaula A gente vai estar implementando Isso aqui Criando o controller E daí a View Que irá receber Essas informações Tá bom? Um abraço Até mais E tchau